Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de língua portuguesa. Sou a professora Dely e hoje vamos trabalhar conto. Vocês gostam de conto? Eu gosto muito desse tipo de gênero textual. Ele é um gênero que a gente, é uma narrativa onde a gente trabalha com momentos fictícios, uma história fictícia que não existe. A gente fantasia, a gente anda no mundo da fantasia, da imaginação. E eu vou iniciar nossa aula hoje compartilhando um conto que acho que você já conhece, que é o Gato de Botas. Já ouviram falar? O Gato de Botas é um conto onde a gente vai trabalhar esse gênero textual e a gente vai trabalhar as características, as partes que o compõem. Primeiro eu vou começar contando a história e vocês vão me ajudar acompanhando a minha leitura, tá bom? Vamos lá, o Gato de Botas. Era uma vez um moleiro que deixou uma pobre herança a ser dividida entre os três filhos. Para o mais velho, tocou um moinho. O segundo ganhou um asno. O que é asno, professora? Esse animal aí na tela, como vocês estão vendo, tá? Ele ganhou um asno, ok? Para o caçula, coube um gato. Gato, vocês já sabem, né? Esse filho, ao receber algo que não lhe tinha serventia, ficou aborrecido. O gato, que era um bicho muito esperto, disse ao rapaz. Não se aflija, meu amo. Dê-me um saco e um par de botas e verá que posso lhe ser útil. O rapaz, espantado com o gato que lhe falava, não tinha outra escola se não lhe dar-lhe um pouco de confiança. O gato calçou as botas, meteu no saco umas safaces e partiu para um bosque. Fez uma armadilha e capturou um coelho. Dirigiu-se ao castelo do rei para dar prosseguimento a seu plano. Adentrou-se no salão real e fez uma referência, né? Uma reverência, aquelas que a gente faz para os reis. E disse Trago comigo um tenham coelho, um presente do meu amo, a vossa majestade. E quem é o seu amo? Perguntou o rei. O marquês de Carabá inventou o gato. Diga-lhe que agradeço o tão apetitoso presente. Dias depois, o gato capturou algumas perdícias e também levou-as de presente ao rei. E mais uma vez, o rei recebeu o mimo e agradeceu. Assim, por dois ou três meses, o gato continuou a levar ao rei caças em nome de seu amo, o maquês de Carabá. Carabá, que a essa altura já era famoso no castelo real. Um dia, sabendo que o rei passearia pela margem do rio com sua filha, a princesa mais bela do mundo, O gato disse a seu amo para se banhar no rio só de ceroulas, aquela parte de baixo, as cuecas de antigamente. Então, quando ele se banhava, o rei passou por ali e o gato pôs-se a gritar. Socorro! 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 Meu senhor está se afogando! O rei, reconhecendo o gato, ordenou a seus guardas que fosse socorrer o marquês de Carabá. O gato se aproximou da carruagem e inventou ao rei que, enquanto seu amo se banhava, ladrões tinham roubado as suas vestes. O rei ordenou que fosse buscar um traje real para o marquês para fazer um passeio. E o gato, que seguia na frente, encontrou alguns japoneses que seifavam num prado e lhe disse assim, Ei, vocês, se não disseram ao rei que este prado pertence ao marquês de Carabá, sofrerão um enorme castigo. Então, o rei perguntou aos japoneses a quem pertencia o prado, né? Pertence ao senhor marquês de Carabá. Responderam com medo do castigo. O gato disse a mesma coisa a todos que encontrava, deixando o rei pássimo com tanta riqueza que o marquês possuía. Finalmente, aproximaram-se de um belo castelo que pertencia a um ogro muito rico e muito mau. O gato, que sabia sobre o ogro e seus poderes, pediu para ver-lhe, dizendo que nunca mais teria a honra de estar na presença de tão poderosa criatura. Envaidecido, o ogro o recebeu. O gato continuou a bajulação. Disseram-me que você tem o poder de se transformar em qualquer animal? Mas não acreditei. É verdade, respondeu o ogro bruscamente. Para lhe provar, vou me transformar num leão. O gato, apavorado com o leão, foi o leão pulo parar no telhado. De lá, ele disse o ogro. Disseram-me ainda que você também tem o dom de tomar a forma dos animais mais pequeninos, como um rato. Confesso que achei impossível. Impossível, replicou o roubo. Pois veja. E no mesmo instante, se transformou num ratinho. E o gato deu o bote e o comeu. Olha o gatinho aí, né? Tão inocente, o gatinho de botas. E aí, tá aí. Ele pegou o saco, chegou no castelo e o comeu o ratinho. E olha só, esse é o ogro que a gente está falando aí. Vendo o castelo adiante, o rei quis parar para conhecer quem morava naquela linda construção. O gato correu para a frente do castelo e disse ao rei, ó. Seja bem-vinda, vossa majestade, ao castelo do senhor Marquês de Carabá. Também este castelo dele pertence? Exclamou o rei pasmo. Entraram, então se puseram à mesa para comer. O rei encantado com as qualidades do Marquês e vendo as riquezas que possuía, disse-lhe. Você gostaria de receber a mão da minha filha em casamento? Se for do agrado da princesa, respondeu o rapaz, ficaria honrado, majestade. Já apaixonada pelo rapaz, a princesa aceitou e naquele mesmo dia se casaram, passando a viver felizes no castelo. E quanto ao gato, o Marquês o fez seu conselheiro. Então, olha só a imagem da carruagem chegando no castelo e o gato de botas com o ratinho. Que era o gigante que ele acabou comendo, o ogro, né? E aí a gente conheceu o conto do gato de botas. Esse é um conto que tem algumas características, esse gênero textual que nós estamos trabalhando hoje, tá? E quais são essas características? A gente vai acompanhar aí na tela, vamos lá. A primeira delas é situação inicial da história. Então, tem uma situação inicial. No caso aqui, o gato de botas foi um moleiro que tinha uma herança e deu a três filhos. Essa é a situação inicial, tá? Todo conto tem essa situação inicial. A outra característica, vamos lá, conflito, que é a complicação. Então, tem um conflito aí. De início, ele recebeu esse gato como herança, um rapaz, e não ficou de bom grado, né? Receber isso do pai. Por quê? Ele achou que o gato não ia lhe servir de nada, tá? E isso é o ponto de conflito. E todo conto tem isso. Tem a situação inicial e o conflito. Vamos para o outro ponto, vamos lá. Clímax. Ou seja, momento de maior tensão. Então, teve um momento de maior tensão na história. E no conto não é diferente, tá? E o último que nós vamos ver é o desfecho. Ou seja, a conclusão da narrativa. Como terminou aquela história ali. Então, vamos lá comigo. A gente vai lembrar aqui comigo. A situação inicial desse conto. Tá? Depois, a gente vai ver o conflito. Que é a característica que nós vimos também. Segunda característica. Um texto aí compartilhado com vocês. E depois, a gente vê o clímax. O que é? É o momento de maior tensão da história, né? No caso, do conto, né? Do gênero do texto que nós estamos trabalhando hoje. E o desfecho. Qual é a situação inicial aí, ó? Da história, né? No caso, o gato de bótese. Qual é a situação inicial? Foi essa aqui. Como eu já compartilhei com vocês, ó. Um moleiro falece e deixa para os três filhos seus modestos bens. Um moinho, um asmo e um gato. Tá? Vamos, então, identificar o conflito. A complicação que teve nesse conto o gato de botas, tá? O conflito aí foi o seguinte. Nós vimos na história, ó. O filho caçula herda o gato, aumentando sua preocupação financeira, pois o animal não lhe daria lucros. Foi o que ele pensou. Poxa, um gato, o que eu vou fazer com um gato, né? E aí nós temos o clímax, tá? Que é quando o gato faz o quê? Um aumento de maior tensão. O gato, ó, ele se depara com um poderoso e maldoso ogro e o enfrenta. Esse é o momento de maior tensão. E imagina se ele não se transformasse num rato. O plano do gato já era, né? Mas ele estava em vaidescírio, estava sendo elogiado, então ele se achou, nossa, sou o poderoso. E acabou sendo apanhado pelo gato. Vamos, então, agora para o desfecho da história, ou seja, a conclusão da narrativa, né? Do conto aí compartilhado, ó. Olha como se... Nós se findou a história, ó. O rapaz, ele resolve sua situação financeira, que é o que o preocupava, né? E se casa ainda com a princesa, tá? E assim terminou o conto. Então, tem esses pontos cruciais em um conto, tá? A situação inicial da história, né? A situação que deu início à história. O conflito, a complicação, no caso, quando ele herdou o gato, achou que ele não ia servir de nada. O clímax, é chamado de clímax, que é o momento de maior tensão. No caso, aí no conto compartilhado, foi quando o gato se deparou com o ovo. E o desfecho, que é a conclusão da narrativa, a conclusão da nossa história. Que é quando ele resolve sua situação financeira, o rapaz, né? E ainda se casou com a princesa. Então, o conto tem essas quatro partes importantes. Eu espero que você tenha compreendido. E te aguardo na próxima aula para a gente fazer outras atividades também. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho